Olha, o comerciante relata que fiscais da prefeitura proibiram então aí eles de vender frutas nas ruas da cidade. Vamos ver na reportagem de Anderson Barbosa. O José Ivando é um vendedor ambulante de frutas, que está presente aqui nas ruas na segunda-feira, vendendo as suas frutas e foi impedido de vender as suas mercadorias hoje aqui na Feira Livre de Sumer. Foi isso que aconteceu? Isso mesmo, eu sou de Guarabira, resido em Guarabira e faço essa feira aqui há mais de cinco anos já. E eu venho sendo perseguido com muita frequência, porque eles não deixam de jeito nenhum eu vender as minhas frutas aqui, porque eu sou ambulante e trabalho em cima do meu carro, você está compreendendo? Aí quer dizer, ele não deixa de jeito nenhum que eu encoste meu carro aqui, que meu carro aqui está bem estacionado, meu carro é legalizado, a minha CNH é legalizada também e eles querem porque querem que eu arrei a minha mercadoria todinha dentro do mercado, que não tem condições, que eu trabalho ambulante, eu trabalho em cima do carro e eu só venho aqui uma vez por semana, uma vez por semana, fica aqui só até 11 horas, no máximo 11h30, depois das 11h30 eu vou circular porta por porta, até 5 horas, 5 meses e ele não deixa eu trabalhar em paz de jeito nenhum. Já fiz um acordo com ele para ele cobrar um imposto do chão, ele não quer cobrar, eu queria pagar o meu imposto e ele não quer de jeito nenhum, aí fica difícil para mim trabalhar, né? Eu sou de Guarabira, eu venho de Guarabira, faço essa feira aqui há mais de seis anos e sempre venho sofrendo essa ameaça de trabalho, porque ele não deixa eu trabalhar em paz, na verdade, é tipo uma perseguição, entendeu? Segundo José Vando, fiscais da prefeitura chegaram aqui pela manhã com a polícia e abordaram, como foi que aconteceu? Bom, eles chegaram aqui já ameaçando com a polícia, né? Com um dom, com um ato assim, parece até que eu sou algum bandido, algum ladrão, alguma coisa assim. Já vieram com a polícia para intimidar, só que a minha pessoa não intimidou jamais, porque é que eu não estou fazendo nada de errado, como a polícia mesmo comprovou isso, que eu não estou fazendo nada de errado aqui, simplesmente estou no meu trabalho, que é muito digno, como qualquer outro, tá entendendo? Só isso, e como eu disse, eu estou aqui num canto que não atrapalha ninguém, meu carro está bem estacionado, meu carro é legalizado, a minha CNH também é legalizada, tudo em dia, tranquilo. Eu só trabalho em cima do meu carro, mais nada, não atrapalha aqui ninguém. Eu só acho que isso é uma perseguição contra a minha pessoa. E eu já devo imaginar o quê? Que é os sacolões que vêem que eu vendo as minhas frutas bem mais em conta e tem esse certo despeito com a minha pessoa, só pode ser. Essa não é a primeira vez que isso acontece? É não, é não, eu já venho sofrendo isso aí há vários anos, como eu disse a você, eu faço essa feira aqui há mais de seis anos, mas é assim, eles passam um tempo tranquilo, aí depois voltam a ameaçar de novo. Como eu falei para você, o meu ponto sempre foi aqui, sempre foi esse pontinho aqui. Aí me tiraram, botaram eu lá em cima, depois que eu reconquistei a minha clientela todinha, aí vieram novamente a voltar a me perseguir, novamente, como sempre. Aí saí de lá, retornei para as ruas, voltei para cá de novo, aí começou novamente as ameaças. E eles sempre vêm com polícia querendo me intimidar, só que eu não sou nenhum ladrão, e nem sou um bandido, como todo mundo sabe, sou um guerreiro que procuro batalhar para sobreviver e arrumar meu pão, simplesmente isso. A CTV procurou os fiscais da prefeitura, mas não quiseram gravar a entrevista. E em resposta sobre o caso, foi alegado que existe uma lei que proíbe a venda de frutas nas ruas. Porém, o responsável pelos fiscais da prefeitura não soube informar qual a lei, e consequentemente não foi repassado. Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.